Olá galera, por dentro do Tour tivemos o segundo dia da competição em Portugal em condições melhores que o esperado. Aqueles que realmente tem faro para os tubos os encontraram, como o caso de João Chianca, que surfou como se estivesse em casa e conseguiu mais uma onda excelente. Esse oito que vimos agora, que poderia ter tido até uma pontuação maior. Um dos destaques do dia de hoje foi Kelly Slater. Kelly que foi para a repescagem no primeiro dia em ondas de manobras e cresceu muito nos tubos de supertubos. Ele mostrou que quando as ondas ficam tubulares é um adversário dificílimo para qualquer surfista, mesmo não tendo finalizado suas ondas como observamos agora. No primeiro dia de competições, Kanoi Garache mostrou um ótimo surf, mostrou que está numa fase muito boa e é uma pedra no sapato em qualquer condição. Agora vemos o mago dos tubos, John John Florence, aquele que encontra ondas onde ninguém as encontra e consegue fazer tubos onde pouquíssimos teriam saído. John John teve uma grande apresentação no dia de hoje e é um adversário dificílimo para qualquer um. Agora o líder do circuito Baromania, que mostrou um bom desempenho e que é um adversário forte mesmo fora das condições havaianas. Mami enfrentou na sua bateria um inspirado Ethan Ewing, que veio de uma população muito boa em Sunset e continuou num nível altíssimo com tubos como esse que acabamos de ver. A competição deve continuar amanhã, porém em ondas menores. É isso aí galera, vamos ficar ligados que tem show de surf. Até!